Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar pra vocês aqui que o Bolsonaro e o Braganeto estão desesperados aí pra terem os seus direitos políticos devolvidos pra, quem sabe, disputar as próximas eleições. Recorreram ao TSE, só que deu ruim. O TSE não acatou o pedido deles, se deram mal novamente. Agora, resta o recurso no STF, só que a chance lá a favor deles é mínima, praticamente zero. Eu vou explicar o que aconteceu e falarei também do Monark, influenciador, youtuber, que tá num alto exílio nos Estados Unidos e ficou sabendo agora que a Polícia Federal fará mais investigações contra ele por ordem de morais. Vamos falar sobre tudo isso. Só que antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, não custa nada, ativa também aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui falando então da dupla BB, Bolsonaro e Braganeto, ambos inelegíveis. E se tinha gente aí achando que tinha alguma chance deles terem de volta os direitos políticos pra disputar as próximas eleições, olha, as chances diminuíram bastante. Por quê? Vai dizer que é uma matéria do Daniel Gulino no Globo, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou um recurso apresentado pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo ex-ministro Walter Braganeto e manteve a decisão que condenou por abuso nas comemorações do bicentenário da independência no 7 de setembro de 2022. Com isso, a inelegibilidade dos dois por oito anos fica mantida, então, notícia ruim, péssima pra Bolsonaro e Braganeto. E olha, tirando a parte aqui do crime que eles cometeram, aí nem opinião não, está ali, eles foram condenados por isso. Quando eu me lembro do bicentenário do Brasil, pensa, uma data tão importante, teve lá o centenário, agora o bicentenário, 200 anos da independência, uma data pra ser comemorada, já seria triste de ter Bolsonaro na presidência numa data especial como essa. Mas não bastasse isso. Lembra que ele lá no caminhão, gritando o negócio de imbrochável? Imagina, daqui 100 anos, quando for falar dos 300 anos, aí os estudantes lá vão falar do bicentenário e certamente vai ter lá vídeo, informação de que o Bolsonaro era presidente, o que já é motivo de vergonha, e que num carro de som, em vez de falar coisas sérias, corretas, verdadeiras, ficou com um monte de fake news, de mentiraiada, e depois questão de imbrochável. Francamente, eu lembro aqui de um jornalista, estava lá fora, ficou falando, fazendo a cobertura e tal, e a pessoa perguntou pra ele, o que é isso? E ele ficou meio que até constrangido de ter que explicar o que o Bolsonaro estava falando na comemoração dos 200 anos da independência. É surreal. Como um amigo meu brincou dia no grupo de zap, falou, só por isso tinha que ter ficado já condenado. Mas isso não condenou ninguém. O que condenou realmente ali foi a questão do abuso de poder, abuso, enfim, de várias formas, nessas comemorações, com dinheiro público ali, montaram a estrutura com dinheiro público, e aí ele só mudou de caminhãozinho pra discursar na sua campanha presidencial, tentando ali a reeleição. E aqui vai dizer que os dois, Bolsonaro e Braga Neto, ainda podem optar por recorrer ao STF. O TSE considerou que os dois cometeram abuso de poder político e econômico ao misturar o evento oficial com um ato de campanha, e no STF ficar entre nós a chance lá realmente é menor ainda do que eu já achava que seria no TSE. E aqui vai dizer, inclusive, que foram contrários ao recurso os ministros Raul Araújo e Nunes Marques. No julgamento em outubro do ano passado, o Araújo havia defendido a rejeição da ação, enquanto Marques votou apenas por uma multa contra Bolsonaro. Marques é o indicado pelo Bolsonaro. Nem ele ficou a favor do recurso apresentado pelo seu, né, ali, dá pra dizer aliado? Não, talvez seria um exagero. Mas aquele que o indicou. Vamos usar esse termo que fica mais correto. E essa foi a segunda condenação de Bolsonaro, já que em junho do ano passado o TSE já havia condenado o ex-presidente por ataques ao sistema eleitoral realizados em uma reunião com embaixadores. O Bolsonaro já recorreu contra esse resultado ao STF, mas ainda não houve julgamento e deve recorrer também dessa outra condenação. Lembrando, é bom sempre lembrar, porque a narrativa bolsonarista não para, e o Bolsonaro próprio, ele e seus aliados, vivem dizendo que ele foi condenado por ter feito a reunião, o que é uma mentira. Reunião de presidente com embaixadores é algo super normal. A condenação foi, como disse aqui, ataques ao sistema eleitoral, sem nenhuma prova, falando em fraude, mas não sei o que. Então, não é a reunião em si o problema, mas o que ele disse na reunião, e isso eles omitem dos seus apoiadores, e mesmo que revelassem, acho que eles iriam dizer assim, ah, faz parte, né? Quando é crime de aliados, os bolsonaristas passam pano, mas quando é suposto crime de quem não é aliado, nossa, aí viram os ferozes para condenar alguém, inclusive, como fizeram várias vezes a Lava Jato, condenando antecipadamente pessoas que depois das investigações mostravam que eram honestas, estavam corretas e não tinham culpa alguma. Bom, então, a não ser que alguma reviravolta muito grande aconteça, Bolsonaro ficará inelegível até 2030. Bom, pessoal, quem também anda aí colecionando notícias nada agradáveis é o Monark, que está num alto exílio nos Estados Unidos. Vai dizer que é a matéria de Kaique Alencar no UOL que o ministro Moraes do STF mandou à Polícia Federal fazer mais investigações contra o influencer digital Monark. A ordem é para que a PF realize novas diligências em até 30 dias. Moraes quer saber se Monark descumpriu as determinações que bloquearam as contas dele nas redes sociais. Ao pedir mais investigações, o ministro atendeu manifestação feita pela PGR, Procuradoria Geral da República, na semana passada. Vai dizer mais que o ministro compartilhou dados de inquéritos para embasar as apurações da PF. Nessas informações, constam as decisões que mandaram suspender os perfis de Monark e os depoimentos prestados pelo influenciador no decorrer dos processos. Aqui vai lembrar que o Monark teve todos os perfis dele nas redes sociais tirados do ar em junho de 2023. O Moraes disse que o influenciador estava publicando desinformação sobre a atuação do STF e do TSE e foi proibido de criar novas contas, mas eu lendo aqui lembrei, e aqui a matéria vai dizer, que o Monark criou o novo perfil no X em outubro do ano passado. Desde então, ele faz publicações normalmente, divulga entrevistas que fazem seu podcast e acusa morais e autoridades brasileiras de censura. Recentemente tem uma polêmica aí, meu Deus, só rindo mesmo. O Monark desafiando o Felipe Neto para uma luta, né? Luta literalmente falando mesmo. De sair na porrada os dois e quem perdesse não podia falar de política mais. Olha, meu Deus do céu, se a moda pega, olha até que não seja uma má ideia não. Você vê algumas figuras aí, né, se abstendo de comentar sobre política. Mas, a gente tem que defender a liberdade de expressão. Claro que é uma brincadeira, quando a gente fala assim, né, que seria bom, mas seria bom mesmo, né? Mas, assim, a gente tem que deixar as pessoas livres para falar bobagem. O que não quer dizer que são livres para cometer crimes. Há uma diferença aqui que nem todo mundo entende. E o Monark, eu lamento muito o caminho que ele tomou. Eu já disse aqui 200 mil vezes, vou repetir. Eu achei alguém que foi se perdendo pelo caminho. Não sei se faltou algum tipo de orientação, de aconselhamento, para calma, Monark. Você quer questionar as coisas, você quer criticar, você quer atacar, faz parte, mas tem que saber como faz. O Monark, ele faz de uma forma que abre espaço para o que está acontecendo. Então, eu acho que o Monark, até lá no começo, pode ter sido mal compreendido. Só que, em vez dele dar uma recuada, deixar as coisas dar uma serenada, faltou meio que inteligência emocional para ele. para depois dar um passo para trás, para dar dois para frente. Não, aí ele foi por um caminho totalmente deslocado. Nem eu digo que lamento, porque eu discordo de algumas coisas do Monark, sim, mas ele faz críticas, por exemplo, a algumas questões importantes. Ele tem sido um crítico do que Israel está fazendo em Gaza. Por exemplo, eu concordo nesse aspecto. O Monark tem criticado já há algum tempo essa política de presta Petrobras e outras questões mais vinculadas a Petrobras, que eu concordo com ele. Agora, tem partes do Monark que eu olho assim e lamento e discordo. Então, eu acho que, enfim, gostaria muito que o Monark estivesse sendo bem aconselhado, que tivesse uma pessoa que gostasse dele de verdade para tentar acalmá-lo. Falar, calma, calma, o caminho não é esse. William, então você está censurando o Monark de forma alguma. Numa democracia, nem tudo pode. Esse aqui é o ponto. Então, assim, o Monark acabou se perdendo, está nos Estados Unidos nesse auto-exílio, sem poder usar as redes sociais, criou, sim, um perfil, usa Monark banido, não me falem a memória, o arroba dele lá. E agora tem aqui mais investigações contra ele. A PGR pediu... Então, vejam só, não é o Moraes. A PGR pediu mais apurações da PF para decidir se denuncia o influenciador. Em parecer enviado ao STF, Paulo Gollet pediu que a PF apura esse Monark que desobedeceu ordens judiciais. Desobedeceu, isso aqui é um fato. Para o PGR, há elementos que indicam que Monark tenha feito isso de modo reiterado e fez mesmo. Tem que reconhecer isso. A PF concluiu o relatório com essa informação em janeiro. Diz que Monark criou novos perfis e que ele teria tentado monetizar o conteúdo para obter lucro. Bom, então é isso. A gente não sabe aqui essas questões, o que elas vão dar. O Xi está nessa guerra contra o Moraes, a parte de Elon Musk contra o Moraes. Então, vamos ver o que vai acontecer. De todo jeito, a gente fica sempre atento trazendo as novidades para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Então, é isso, pessoal. Valeu e até mais. E aí E aí Obrigado.